Batei leve, levemente, como queixa de mim. Será chuva? Será gente? Gente não é, certamente, e a chuva não bate assim. Augusto Gil é, por estes dias, o guia das visitas encenadas ao Centro Histórico da Guarda, naquela que é a 5ª edição do Espaço à Volta da Memória. O autor da Balada da Neve é acompanhado nesta viagem por vários personagens do passado e por Manuel de Matos, o nome com que o ator se apresenta, sendo também ele parte ativa ao longo da visita. A versatilidade e a espontaneidade do ator André Amálio, que dá vida a todos os personagens, sofre o condutor de um passeio repleto de histórias, críticas e interação com o público que é chamado a participar. A encenação, que começou no dia 2 de julho e se repetirá de terça a sábado até 31 de agosto, é produzida pela Cultura Guarda, empresa municipal que gera o TMG. O texto é da autoria da atriz, Antónia Terrinha. O número de espectadores está a crescer de dia para dia. Eu julgo que este é o melhor ano de todos os que fizemos. Nós aprendemos muito com os anos anteriores. Para o diretor artístico da Cultura Guarda, o recurso ao humor é uma mais-valia, já que traz outra vida à viagem, que dura cerca de uma hora e 45 minutos. Porque lhe juntámos aqui este ingrediente fundamental que é o humor e também algum sarcasmo, isso trouxe outra vida. E depois no texto incorporaram-se outras personagens também divertidas, como o Chamisso, um poeta popular, mas também o Almada Negreiros, que parece aqui a despropósito. A visita começa na casa onde vive o Augusto Gil e termina no Largo de São João, onde a estátua do poeta, que nunca foi inaugurada oficialmente, é agora inaugurada todos os dias. A estátua do Augusto Gil nunca foi inaugurada formalmente. Ora, agora é inaugurada todos os dias. De alguma forma, através do humor, estamos a fazer justiça a esta estátua. Já os participantes, que muitas vezes são surpreendidos e interpelados pelo ator, mostram satisfeitos com a visita que conta com pessoas de outras cidades e até mesmo de outros países. Nós vimos de Santarém, chegámos hoje e acho que é a maneira mesmo mais rápida para conhecer a cidade. Pois eu sou assim um bocadinho tímida, mas não estava à espera de achar tão engraçado. E acho que todas as pessoas da guarda, e não só, mas já tivemos oportunidade de pessoas que vieram até do Porto, acho que é uma iniciativa muito interessante, que a guarda tem de bom e para mostrar para fora. Entre o humor e a crítica, a encenação não esquece o melhor e o pior do passado da cidade, uma visita que vai desde o esquecimento à lembrança de quem ainda reclama, talvez, o lugar devido na história da cidade. Muito obrigado meus amigos, podem se sentar, já vem o calinho. Obrigado.